Nós estamos separados É que bem no fundo ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados Pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder E se você parar pra entender O que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura o namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados Pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que bem no fundo No fundo é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar Que você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Quando o sol se esconder Vê se você parar pra entender Que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado Por você Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau